Olá, hein? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Silicon City aqui no canal do Aki, a mais pra receber vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo extraordinário, me surpreendeu muito, tá? É um jogo de Sith Building, bem mais simplificado quando comparado ao Sith Skylines, mas vocês vão ver que isso não deixa ele pra trás. Na verdade, isso traz uma coisa que é só desse jogo aqui, que realmente vale a pena dar uma conferida, tá certo? Antes de começar, eu vou pedir pra você descer, deixar o like, se inscrever no canal, e se você gostar desse vídeo aqui, cara, não se esquece de deixar nos comentários pedindo mais episódios que a gente pode fazer uma minissérie aqui de Silicon City, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição também o link pro meu canal de programação, tá certo? Se você quer dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação, cara, se inscreve lá, tem muito conteúdo, conteúdo semanal, conteúdo de qualidade pra você, tudo bem? Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, também vou deixar aqui na descrição o link pro meu site, onde você pode se inscrever na lista de espera pra minhas turmas fechadas. Se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002, então tem muito tempo, e eu tenho muito conteúdo que eu vou passar pra você. Em particular, eu desenvolvi um curso onde eu reúno tudo ali que você precisa realmente saber pra entrar no mercado de trabalho de vez e decolar na sua carreira. Se inscreve lá, no momento as turmas estão fechadas, mas se inscreve na lista de espera, que assim que abrir, você vai ser o primeiro a ser avisado. Dito tudo isso, galera, bora pra jogatina. Galera, é o seguinte, tá? Vamos começar a nossa jogatina? A gente vai jogar um jogo clássico aqui. Eu não gostei desse, na verdade. Eu quero mais floresta, por favor. E eu gostaria de... um pouco mais de água. Acho que pode ser... E eu não quero deserto, na verdade, vamos com Island aqui. Não, Island também não fica legal com mainland. Inland, então, vamos com um pouco menos de floresta. Acho que assim tá ótimo. Um pouco menos de água. Beleza, eu gostei desse mapa aqui, a gente vai jogar dessa forma mesmo. Let's go. Deixa eu... Eu dei ask, né? E aí? Sou craque demais. Craque do Miss Click. Ah, a galera que me conhece aí sabe como é que é. Eu quero água naquele canto ali, por favor. Vou diminuir isso aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Eu quero água naquele canto de novo. Ah! Não! Não vou conseguir, né? Aparentemente não. Se eu... Não você, mas se eu diminuir você... Daí ficou... Acho que pode ser assim. Deixa eu achar aqui o mapa que eu quero, galera. Só um segundo. Ok. Mapa, né? Randomizado aqui de forma não tão aleatória assim. Mas let's go. Vamos jogar nesse mapinha aqui, tá bom? Galera, vocês vão ver que o jogo, ele é bem simplificado. Ele até lembra aquele SimCity que tinha no Super Nintendo, tá? Eu joguei vários SimCity no Super Nintendo. Eu ainda achava maravilhoso. Esse aqui somos nós. Nós somos essa tábua prefeito aqui. Tudo bem? Na verdade, ele é o nosso assistente. Ele é como se fosse aquele passarinho ali do City Skylines. Ele é o nosso assistente. Ele vai ficar conversando com a gente e nos ajudando. Vamos simplesmente começar aqui. Eu vou pausar o jogo nesse ponto e eu vou travar aqui pra gente começar a brincar. Galera, é o seguinte, tá? O gráfico desse jogo, pra quem realmente se importa com gráfico, ele pode impactar no início. Cara, mas não desiste ainda, tá? Eu confesso que esse gráfico inicial aqui, ele não faz uso do que realmente... Realmente é o gráfico do jogo, tá bom? Esse gráfico inicial aqui não faz uso, galera. O jogo é muito mais do que isso aqui, tá certo? Então, vamos começar aqui. Olha só. Primeiramente, eu vou... Eu vou colocar algumas zonas residenciais aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho, não. Deixa eu olhar uma coisa. É assim que tá ótimo. Eu vou colocar aqui uma região 5x5. Assim que tá ótimo. E uma outra região aqui 5x5. Então, os primeiros passos aqui estão dados pra nossa cidade, né? Eu vou passar uma estrada aqui, porque sem estrada, pessoal, as coisas não acontecem, tá? E aqui, nesse canto aqui, eu vou começar a construir o que seria a nossa energia, tá certo? Eu vou... Ops. Eu quero isso aqui. Eu quero... What the hell? Pera aí. Eu não sei, galera. Eu tava apertando alguma coisa errada. Sinceramente, eu não sei o que era. Eu quero colocar esse cara... Um, dois... É, tá ótimo. Pode ser aqui, ok? E esse cara aqui, ele vai começar a trazer energia aqui pra nossa cidade, tá certo? E é muito importante dizer o seguinte. A energia, pessoal, ela meio que vai pela estrada. Quando você passa a estrada, é como se você já estivesse passando os cabos elétricos e as coisas começam a acontecer. Só que o que acontece? Esse jogo aqui é um jogo que você não pode go-be-go-home, como eu disse pra vocês. Por quê? Ele meio que tem uma pegada que você tem que ir balanceando as coisas. Por exemplo, se você tiver muitas pessoas na sua cidade, você vai ter uma taxa muito alta de desemprego, tá certo? Se você não tiver local pra esses caras trabalharem também. Em compensação, se você tem muitos locais pra essa galera trabalhar e não tem gente o suficiente, os locais começam a fechar, começam a falir. Então, isso é bem legal. É o principal balanço aqui do jogo que você tem que ir tentando gerenciar. É bem interessante, tá? Apesar de simplificado, é bem interessante a forma que eles colocaram aqui. Então, por isso, pessoal, vamos construir aqui uma Forming Area. Eu vou construir ela 5x5 por enquanto. E isso aqui vai ser como se fosse a primeira zona industrial do jogo, tá? Eu vou até trazer isso aqui mais pra cá, essa estrada, só pra ficar bonitão. Então, isso aqui é a primeira zona industrial do jogo. E além da zona industrial, eu posso fazer uma área aqui pra galera comer, tá certo? Então, vamos fazer essa área aqui. Ela pode ser 2x5. 3x5 eu acho que já é ok, tá? Isso aqui também é um local onde a galera vai trabalhar. Então, isso aqui seria como se fosse uma zona comercial, tá certo? Legal. Então, feito. Na verdade, eu me arrependi, pessoal. Ah, isso aqui é caro, mas tudo bem. Eu me arrependi, eu não quero isso aqui não. Ah, isso aqui vai ser outra coisa eventualmente. Eu quero essa zona aqui, na verdade. Eu quero essa zona aqui. Perfeito, ok. Então, deixa essas coisas aí acontecendo enquanto a galera tá se mudando pra cá. Agora, eu quero mostrar umas características que só vi nesse jogo até hoje, tá, pessoal? Primeiro, se eu clicar aqui, eu vejo o meu perfil aqui, tudo bem? Então, waka, arroba mayor, né? É como se fosse um tweet mesmo desse cara, um twitter desse cara mesmo. Então, aqui eu posso twittar. Hello. Aqui eles chamam de citizens. Eu não me lembro como que é. Citizens. Citizens. É assim que eles fazem. Então, eu posso twittar alguma coisa aqui e a galera pode me responder, pessoal. É bem interessante isso, tá? Então, obviamente, aqui não tem ninguém jogando, né? Ninguém aqui mais comigo jogando. Então, seria tudo gerado ali pelo próprio computador. Só que tem uma parada. Eu poderia conectar isso aqui com o meu tweet e fazer uma live lá. E quem tá participando do chat conseguiria interagir aqui com o jogo mesmo. Você conseguiria ser um cidadão aqui dentro. Você poderia votar em petições. Você poderia trabalhar aqui dentro. Você poderia ganhar grana. Você poderia pintar a sua casa. Você poderia fazer um monte de coisa. Inclusive, interagir com esses tweets aqui que eu estou postando. É muito interessante. Eu ainda não tinha visto isso em nenhum outro jogo nesse nível, tá, galera? É bem legal mesmo. Eventualmente, né? Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários até sobre isso. A gente pode fazer uma livezinha de Silicon City com vocês sendo os participantes aqui da cidade. Tá certo? Ok. Deixa eu aumentar a velocidade, né? 0% de desemprego isso é muito bom. Mas, por enquanto, ainda é desemprego acontecendo. A gente tá perdendo grana aqui por mês, né? A vida é assim mesmo. Ele tá me dando uma dica aqui, galera. É o seguinte. Se ninguém quer estar querendo mudar para a minha cidade, nós deveríamos construir parque. E foi pra isso que eu deixei essa parte aqui aberta, tá? Justamente pra que nós coloquemos parques aqui. Eu sabia que os parques são de extrema importância. Então, é por isso que nós já deixamos um espaço aqui pra parque, né? Eu fiz caquinha. Eu quero isso aqui. Poderíamos fazer alguns parquezinhos assim. Certo? Então, bonitão, né? Então, isso aqui é um parquezinho. Tem uma fontezinha aqui. Depois a gente pode ir ampliando esse parque. Mas o fato é que isso aqui provê felicidade para os cidadãos e eles vão começar a se mudar pra cá. Então, repara agora que as coisas estão desenvolvendo, tá certo, pessoal? Se eu clicar aqui, dá pra ver que existe um certo nível, tá? No preço aqui do terreno, tudo bem? Então, repara. Ele vai subindo. Vai pra dois, três, quatro. E quanto mais caro, né? Mais grana esses caras vão ter pra morar nesse lugar. Mais valorizado está esse lugar. Então, isso são coisas que nós queremos aqui prestar atenção. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. A gente já tá ganhando dinheiro de novo. Isso é maravilhoso. E repara que já habilitou um monte de coisa aqui pra mim. Uma coisa importante. Se eu clicar aqui... Ah, no caso desses caras, eu nem tenho... Eu nem tenho gasto, não. Ah, não. Tem sim, ó. Esses parques aqui, por exemplo, custa 50 doletas por mês, tá certo? Então, tem que prestar muita atenção nisso porque sempre tem os custos envolvidos aqui. Isso aqui tá construído. Eu vou construir aqui também, pessoal. Vamos colocar mais uma galera aqui pra trabalhar, porque eu já tô tendo um pouquinho de desemprego. Ninguém tá querendo se mudar pra cá. Na verdade, tem muita gente mudando pra cá, cara. Tem que tomar cuidado com isso, inclusive. Deixa eu colocar mais uma coisinha dessa aqui. E eu vou agora transformar, abrir uma estrada pra esse lado. E tem uma feature bem legal aqui. Segurando o shift, a gente pode rodear os locais assim, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante. Deixa eu fazer isso aqui. Ah, não daria pra fazer... Oh, crap. Eu fiz caquinha, né? Fiz caquinha, pessoal. Não era isso que eu queria. Era só até aqui. Perfeito, ok? E agora eu vou, de fato, colocar mais uma zona residencial aqui. Tudo bem? 5 por 5. Até aqui. Tá ótimo. E agora sim, nós vamos trazer mais estradas pra cá. Ótimo, ok? Então, essa zona residencial vai ficar assim. Deixa eu colocar mais estradas aqui só pra todo mundo ficar felizão. Perfeito. Por enquanto, isso aqui tá ótimo. Vou colocar de cá também. A nossa zona de parque vai ser mais ou menos assim. E a gente vai criando essa cidade dessa forma. Repara que eles estão pedindo pra mais fazendeiros aqui pra gente completar isso aqui. Quando a gente completa a missão, nós eventualmente ganhamos alguma coisa. Nesse caso que a gente não tá ganhando nada. Mas vamos lá. Eu quero... Vamos colocar essa zona de fazendas até aqui. Pra mim tá ótimo. E daí nós vamos colocar mais uma zona. Isso aqui, deixa eu só ver. Ela é 6 por 5, ok? Vou colocar mais uma aqui. 6 por 5. Tá ótimo. Por enquanto, isso aqui já tá muito bom. Vou trazer isso aqui pra cá. E estou feliz com isso aqui. Pronto, ok. Então, acabamos com a nossa grana, né? Realmente temos que esperar agora. A taxa de desemprego ali ainda tem alguma coisa. Mas agora que nós temos fazenda, a galera vai começar a abrir as fazendas. E olha só, galera. O gráfico desse jogo, ele realmente me surpreende, tá? Realmente me surpreende. Completar a missão ali, eventualmente. Ele tá falando que a gente pode, se a gente construir um banco, nós vamos poder pegar empréstimos, tá? Mas, obviamente, não é a situação ideal aqui de fazer isso agora. E aqui dá pra ver todos os gastos, inclusive, que nós temos. Olha só. Com parques, nós estamos gastando 100. Com transportes, nós estamos gastando 98. Serviço público, 100. E assim vai, tá certo? Então, ele veio me parabenizar aqui. Daí ele tá me ensinando alguma coisa ali. Ele tá me ensinando. A gente colocou o negócio atrativo, né? Bonitão. Ok. Vamos fechar isso aqui. Tem muita coisa aqui pra gente colocar. A gente já tá quase chegando em 50 citizens ali. Nós vamos ganhar 2 mil de grana, caso a gente consiga fazer isso. Seria interessantíssimo nós colocarmos essa estrada aqui, simplesmente porque sim. Simplesmente porque sim. Não é uma necessidade, exatamente. Mas vamos colocar isso aí, porque... Também porque não, entendeu? Se é porque sim, também tem um porquê não. Ok. Então, deixa a galera continuar mudando aqui. Talvez a gente devesse colocar mais um parque. Talvez, né? A taxa tá lerda agora. A gente poderia colocar um small park aqui. Na verdade, uma square assim. Ah, não tem o grana. Oh, no. Tem quadra de basquete também, tá vendo, galera? É bem interessante essas coisas. O parque é super caro. 1.600. Esse cara aqui é de graça. Então, a gente tem um cara desse aqui de graça. Vamos colocar ele ali, porque... De graça a gente bota. De graça, né? A galera tá chegando. Provavelmente a gente vai chegar aqui nos 50 citizens. Teve mais um tweet aqui da galera falando. Parece que ninguém tá se mudando. Não, tem uma galera mudando sim. Fica tranquilo, vai dar certo. O que aconteceu? Ah, tudo bem. O jogo foi salvo com sucesso. Quase chegando nos 50. Ok, chegamos nos 50. Ganhamos o 2... Ué, eu perdi? Bota real. Não! Pega em 50. Pica o cara se mudou. Para não poder ser mudado. Tem uma taxazinha de desemprego ali. Ainda. Deixa eu até pausar, porque isso é perigoso. Se bem que aqui tá construído, então a gente não precisa mexer com isso. E agora, nós chegamos num nível popular. Tá vendo? Eu devo ter alguns seguidores. Deixa eu até ver. Eu tenho 51 seguidores, inclusive. Todo mundo aqui praticamente está me seguindo. Galera, tem uma parada aqui que é o seguinte. Tem um ranking aqui do nosso... Da nossa cidade, tá? Então, deixa eu trocar isso aqui. Eu vou colocar ela amarelona assim. Depois a gente vai construir. Então, por enquanto, né? Vamos utilizar esse amarelão aí. Conforme a gente for subir no ranking, nós vamos conseguir melhorar essa bandeira da cidade. Que é bem legal isso, galera. É bem legal. Bem interessante. A gente tem 14 mil. Provavelmente, nós habilitamos algumas coisas aqui. Nós temos aqui algum... O primeiro Silisen. O estátua do primeiro Silisen. A minha casa. E o banco. Tá certo? Então, a gente vai começar a construir essas coisas. Vamos colocar a minha casa, pessoal. Aqui. Nesse lugar. Ops. Sempre aperto errado. Eu entendi o que eu tô fazendo, pessoal. Vou colocar a minha casa exatamente nesse ponto aqui. Eu acho que já é o suficiente pra gente, tá? Vamos colocar aqui. Isso aqui vai aumentar bem o valor do terreno ao redor. E além disso, pessoal. Nós poderíamos colocar aqui o First Citizen, né? Vamos colocar ele aqui também. E vamos colocar aqui também o banco. Já que a gente ganhou o banco, né? Por que não utilizá-lo? E esse banco, pessoal. Ele poderia estar numa área mais comercial. A gente pode colocar ele aqui assim. Tá ótimo. Vamos simplesmente agora passar as estradas aqui. Olha só. Pra cá. Pra cá. E está ótimo, né? A gente tem 3% de desemprego. Mas tem zona aqui pra galera brincar. Tá faltando um pouquinho de zona residencial, na verdade, né? Vamos começar a... Vamos continuar a expandir aqui a nossa zona residencial. Fazer esse negócio pra cá. Pra cá. E daí pra cá. Aqui eu vou fazer uma zona residencial bem grande. Olha só. Vou fazer isso aqui. Uma zona residencial aqui. Aqui. 6 por 6 pra gente continuar quadrado do jeito que a gente estava, né? A gente pode ir até aqui. Aqui. E está ótimo. Perfeito. Ok. E repara o seguinte, pessoal. Olha só. Se eu clicar aqui. E nós estamos aqui na energia. Nós estamos usando só 9 megawatts ainda. Tá? Foi quebrado o esquema de energia aqui, pra ser muito sincero. Porque não é possível. Ninguém tá se movendo pra cá. Pô, tá sim, cara. Relaxa que tá. Vamos... Eu acho que eu tenho serviços públicos. Eu já habilitei? Acho que não, na verdade, né? É, ainda não. Nem cultura e nem serviço público. Ainda não. Mas, por enquanto, é tranquilo. Nós teremos que ter mais 50 pessoas ali, de alguma forma. Sinceramente, pessoal. Tá faltando um pouquinho aqui de área de comida, tá? Vamos colocar essa área aqui assim. Eu poderia, inclusive, aumentar ela pra cá. Por enquanto, tá ótimo. E aqui na frente, nós poderíamos ter uma outra grande zona residencial. Pronto. Então, espaço nós temos de sobra. Ah, tá faltando uma coisinha aqui também, né? Tô dando um pouquinho aqui na zona do agro aqui. Vamos colocar esse lugar aqui. Desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. E daí nós vamos passar a estrada aqui, pra chegar a energia pra lá. E aí a galera conseguir começar a se mudar. Então, pronto, né? Espaço pra crescer a cidade. Nós temos. Nós só temos que ir melhorando a situação aqui agora, né? Nós podemos construir mais alguns parques. Esse parque aqui, salve... Ops, 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 ops. Se eu for clicar errado. Eu quero muito essa quadra aqui. Eu achei ela muito legal. A gente vai colocar a quadra aqui. Pra galera brincar. E isso aqui está valorizando muito o terreno aqui ao redor. Repara. Já tá num nível 3 de valorização aqui. Isso aqui significa o seguinte, pessoal. Provavelmente, eu posso subir um pouquinho a taxa. Que a galera não vai ficar assim tão chateada, certo? Vamos fazer isso aqui. A gente vai provendo serviço e subindo taxa, tá certo? Acho que é uma boa ideia. E tem outra coisa que eu não mostrei pra vocês. Se a gente clicar aqui, clicar num personagem em específico. Dá pra ver toda a linha de pensamento. Que ele anda tweetando e coisas desse tipo, ó. Esse cara aqui, por exemplo, não me segue. Porque várias das necessidades dele não estão sendo satisfeitas, né? Por exemplo, ele não tem um trabalho pra pagar os gastos dele aqui, né? Pra pagar o custo de vida dele. Então, tem tudo isso, tá? Então, isso aqui são coisas bem interessantes pra gente ficar de olho. E bem legal pra gente conseguir acompanhar e ver como é que tá o nosso nível de aprovação. E coisas desse tipo. Por exemplo, se eu clicar aqui agora, nós temos 81% da galera que tá empregada. Um pedacinho aqui é estudante e 15% aqui é desempregado, né? Então, a gente tá com a taxa de desemprego aqui bem alta, certo? Tem que prestar atenção nisso aqui. Deixa, vamos passar aqui a estrada. Eu, sinceramente, acho que a estrada aqui, nesse caso, vai dar uma mão. Vou passar ela assim. Sinceramente, acho que isso aqui vai dar uma mão, tá certo? Vai dar uma ajuda aí no desemprego. Então, a gente tá fazendo grana, tá tudo muito legal. Completamos essa missão aqui. Estamos quase vindo pra próxima missão aqui de 125 Hap Citizen, né? Mas o rank da cidade ainda tá baixo. E aqui nós estamos quase chegando aos 100 de população, né? Então, legal. Aumentar a velocidade aqui. A gente já colocou bastante coisa aqui pra acontecer. Deixa isso aí acontecendo. Vamos completar a estrada aqui também, que seria interessante. Ok, estrada completa. Então, aqui nós temos toda essa região. O que que tem aqui? A galera não quer se mudar? Não, na verdade, a gente tá se mudando bem até. Na verdade, a gente tá até indo bem. Eu poderia... Cadê? Eu não tenho um 2x1 aqui, não. Um 2x1 aqui. A gente poderia... Colocar esse cara justamente aqui. E colocar, por exemplo, uma fontezinha. Talvez, se eu não vou fazer assim. Acho que pode ser uma fontezinha. Ou uma entradinha assim. Pode ser isso também. Ok. Maravilhoso, ok. Vários parquezinhos aqui acontecendo nesse meio, né? Valorizando todo o terreno aqui. A galera tá ficando feliz. A gente tá quase chegando a 100 de população aqui, conforme nós queríamos, né? Uma taxa de desemprego lá embaixo. Fazendo uma bela grana aqui por mês. Tudo muito interessante que tá acontecendo, né? Vamos chegar aqui a 100, galera. Só pra vocês verem. Quando a gente chega a 100, o nível da cidade sobe, né? Então, o que isso significa? Significa que nós podemos realmente melhorar a nossa bandeira, tá vendo? Então, isso é bem legal. Eu vou colocar a nossa bandeira assim, talvez. Eu acho que não gostei, galera. Meio que não tá legal, não. Poderia ser... Preto assim? Com preto fica legal, né? Ou com azul também fica legal. É. Vamos trabalhar assim. Talvez aqui com branco. Assim fica bem legal, né? Azul e branco fica bem interessante. Vamos colocar a amarela aqui mesmo. Então, repara que a nossa bandeirinha vai mudando conforme a gente vai subindo o nível. E como nós subimos o nível agora... Vou até pausar aqui, galera. Pra mostrar pra vocês. Na verdade, deixar bem lerdo aqui, né? Nós temos várias opções agora. Nós temos os serviços como clínica, primary school, police station. Várias coisas aqui. Nós temos também o teatro aqui agora. A biblioteca, perdão. E nós temos outros parques que antes nós não tínhamos, tá certo? Então, as coisas vão abrindo conforme as coisas vão acontecendo aqui. Nós podemos fazer o parque da cidade agora, por exemplo, ó. Isso é muito legal, galera. Dá pra fazer muita coisa aqui dentro do jogo. O jogo vai trazendo coisas pra vocês. E eu acho que já aconteceu aqui. Mas eu não esqueci de mostrar pra vocês. Essas casas, tá? Elas meio que vão evoluindo. Se você clicar nelas aqui. Deixa eu ver se dá. Aqui, basic house. Ele tá no nível 2, tá certo? Porque o nível 1 é isso aqui, ó. Certo? Isso aqui já é nível 2 da casa, ó. Nível 1, nível 1. Aqui nós temos uma casa nível 2. Então, conforme você vai passando os rankings, essas casas, elas conseguem ir subindo o nível. O que que tá rolando? Tem alguma reclamação vindo daqui, pessoal. Deixa eu ver o que eles estão falando. Não sei o que eles estão falando, não. Não sei porque isso aqui tá desse jeito, então. Mas, enfim. O fato é, galera. Agora, dá pra gente ir melhorando aqui a nossa casa, a nossa cidade. Dá pra gente colocar mais serviços públicos e outras coisas desse tipo. Só que, por enquanto, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio. Galera, esse jogo é maravilhoso. Dá pra gente ficar jogando aqui por muito tempo, tá? Vocês não viram, por exemplo, as estradas evoluídas. Vocês não viram os prédios nível 3. Vocês não viram regiões de apartamento. Ele vai trazendo muita coisa conforme o tempo vai passando. E é muito legal e realmente vale a pena. Pra quem gostou do jogo, o link pro jogo tá aqui na descrição. Cara, se você gostou, a página do Steam, jogo feito pro estúdio indie. Muito interessante ser jogado. Realmente vale a pena valorizar, tá certo? Pra quem quiser mais episódios aqui no canal, não se esquece de deixar aqui nos comentários que eu posso trazer mais coisas pra vocês. Aquele abraço do Arca e vejo você em breve. Tchau, tchau.